Tá na hora do TVC Emprego. TVC Agora! Muito bem, de volta com o TVC Agora e neste quadro TVC Emprego. É, meu amigo, quarta-feira é dia de ofertas do mercado de trabalho aqui em Três Lagoas. Atendente de sorveteria abrindo aí, né, as ofertas. O valor do salário, R$ 1.420. O telefone que você vai agendar uma entrevista e até mesmo enviar o seu currículo é 67-9910-3671. 9910-3671. Além do salário de R$ 1.420, tem R$ 200 de consumo mensal na sorveteria. A dona Mara, se trabalhar lá, vai estourar esses R$ 200. R$ 200 é de consumo. Olha só, você vai trabalhar e tem direito a gastar R$ 200, então, sem interferir no seu salário. Mais R$ 200 de prêmio por assiduidade. Pagamento de horas extras conforme a necessidade. Adicional no turno para o segundo turno. A escala de trabalho é 6 por 1. A segunda oferta é de vendedora, R$ 2.101,51. O telefone onde você vai enviar o seu currículo é o 67-4042-2910. 4042-2910. Além do salário, são ofertados comissões, mas, bom, no salário pode variar de R$ 3.000 a R$ 8.000. O horário é comercial de segunda a sábado. Possuir CNH categoria B será um diferencial. Está aí, vendedora. E para fechar aí o nosso TVC Emprego, motorista Rolanoff. R$ 2.544 é o salário para o motorista. O telefone onde você vai enviar o seu currículo é 43-DDD-3379-7700. 33-79-7700. Além do salário, de R$ 2.544 é pago insalubridade, hora extra, ensino médio completo. Para esta vaga é imprescindível ter a CNH, carteira E, mais o curso MOP. Tá bom? E daqui a pouco, né?